Bom dia, meus amigos da página 5 de Memórias EL, do projeto lá debaixo da linha do trem. Bom, essa manhã de domingo estou eu aqui com um ilustre, uma pessoa ilustre, realmente dentro de um projeto muito importante para a nossa comunidade, que é o Sr. Carlos, da associação Viva Feliz Projeto Jerusa. Gente, essa história é muito linda, já falei aqui com o Sr. Carlos, ele já me deu um contexto desse projeto, da sua história aqui no nosso bairro, que não é de hoje, mas eu queria ouvir isso e dar a voz dele ao vivo, um pouquinho dessa história, Sr. Carlos, que o Sr. relatou para nós desse projeto, que são hoje aqui, hoje, exatamente 400 cestas sendo distribuídas para a nossa comunidade, mas tem aí esse projeto, não é só essas 400 cestas hoje, né? É o ano todo dentro dessa pandemia, a associação trazendo esse olhar de amor, de solidariedade, de carinho para a nossa região. Nós somos muito gratos ao Sr. e ao falar com o Sr. aqui, ouvir essa humanidade, esse coração grande que o Sr. tem, nos compartilha um pouquinho daquela história que o Sr. contou para mim, quando chegou aqui, que eu gostei tanto para o pessoal ouvir aí do Circuito de Memória, como é gostoso ouvir essas histórias, inclusive o Sr. relatou o nome de uma pessoa que é muito ilustre, que já se foi o Sr. Narinho. A verdade é a seguinte, bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem nos dado, como que a gente tem sido um instrumento da vossa paz, ajudado as famílias mais carentes. O nosso projeto já se vão 21 anos. Esse projeto foi fundado com a partida da minha filha, era um desejo dela, que veio a falecer há 25 anos. E a Jerusa, né? E a Jerusa, que os amigos dela resolveram fazer, continuar esse pequeno projeto. E hoje nós estamos aqui, há 21 anos, fazendo esse trabalho, continuamos, fizemos aí 20 cestas, início, hoje 200, hoje 300, e hoje nós já temos, graças a Deus, com muitos colaboradores, e com a força de Deus que nos dá, distribuindo mais de 3 mil cestas básicas, todo ano. Maravilha! Este ano foi mais de 3 mil, quando a pandemia. E o ano que vem, se Deus quiser, aparecendo mais colaboradores, nós vamos aumentar muito mais. Nós atendemos aqui o Pantanal, nós atendemos o Chaparral, nós atendemos Magaçapo, nós atendemos a comunidade de Quiacos, são as 4 comunidades que nós atendemos. Fora as que nós, nesse final de ano, a gente faz um projeto, juntamente com empresários, que a gente conseguiu distribuir mais 600 cestas básicas, além dessas 500 que estamos distribuindo hoje aqui. Então, esse é o nosso trabalho. Nós precisamos que Deus dê consciência, que Deus tire a venda dos olhos de muitas pessoas, para que possa enxergar tudo isso que nós fazemos. Esse trabalho aqui surgiu de repente aqui, eu vim procurar, já há 9 anos fazemos, vim procurar um espaço aqui, e na escola aqui em cima, que eu não me lembro o nome, e falou que... Acho que é Pedro Moreno Matos. Acho que deve ser, eu não sei. E falou que não, que não dava, que todo o pessoal no final do ano viajava e tal. Eu estava de saída daqui, quando passando pela Ayrton Senna, eu vi o Pantanal ali, aquela toda, aquela extrema pobreza, e Deus fez com que eu voltasse e descense essa rua e encontrasse esse galpão. Eu fico até emocionado de falar, porque esse galpão mudou um pouco a nossa vida. Esse galpão nos deu uma estrutura para que a gente conseguisse fazer esse trabalho. Hoje, através do galpão, nós construímos, nós fazemos as nossas 270 cestas aqui no galpão, conjunto na Sociedade La Pena, que nos serve o espaço, para que a gente possa fazer isso, como eu mencionei a vocês. E só Deus é o nosso caminho. Espero que vocês consigam entender o que eu estou dizendo. Deus é que pode nos dar tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Nada mais do que isso. Obrigado, querido. Ó, Sr. Carlos, olha, eu também vou dizer, eu fico muito honrado em conhecer o senhor. Eu já tinha visto o senhor em outras ocasiões aqui, eu já estive aqui fazendo outro tipo de trabalho, né? O ano passado foi... O ano passado eu discordo um pouquinho, porque essa é a questão da pandemia, a gente até perde a noção, né, do tempo, da relação das coisas. Porque essa pandemia impactou muito, né, a nossa relação social. E hoje, falando nisso, que bonito está essa organização, tudo muito bem organizado. A gente vai fazer uma volta aqui para vocês observarem a fila, a forma que vocês estão trabalhando. São várias pessoas participando. Eu quero também aqui dar os parabéns ao Caqui, né, Sr. Carlos, que faz parte dessa representação da associação aqui, Amigos do La Pena, que tem feito esse contato com o senhor direto, com certeza, depois do senhor Narinho, né? E é isso que faz com que a gente fique feliz, né, cada vez mais feliz, por ver pessoas como o senhor, com essa associação Viva Feliz Projeto Jerusa, que tanto emociona, né? E o senhor, parabéns, né? E eu queria agora, só para a gente finalizar, que o senhor pudesse realmente aqui trazer, então, já foi dito um pouquinho, mas reforçando esse desejo do Natal, que Deus nos dê essa felicidade e superação, que a gente possa passar por essa crise, né, superando, graças a Deus, estamos avançando, né, Sr. Carlos? Graças a Deus. Graças a Deus, avançando, mas que ainda não acabou, né? Mas que a gente tome cuidado, se proteja, que a comunidade saiba disso, que é importante o uso de máscara, que é importante a gente se proteger, né? Porque estamos avançando, né, Sr. Carlos? Mas deixa aqui, então, um Feliz Natal, quero ouvir do senhor, e esse próximo ano novo que a gente tanto espera. Bom, eu tenho pedido a Deus, a todo instante, todo amanhecer, e agradecendo por tudo que Ele tem feito em prol dessas famílias que estão aqui, extrema, muitas delas extrema, pobreza de verdade. Eu gostaria, evidentemente, se nós estamos conseguindo essa quantia, que Deus pudesse, do Ixer, alertar os corações, como eu falei, e tirar a venda dos olhos de muitas pessoas que podem vir compartilhar de nós, desse trabalho. Nós podemos... Somar. Somar. Nós podemos nos ajudar cada vez mais e mostrar um trabalho realmente para as pessoas que realmente necessitam. Estarei aberto, o Galpão, o Caqui, o Projeto Jeruzio, está aberto para a gente dialogar, para a gente poder fazer planos e somarmos cada vez mais. É o que eu tenho a agradecer a vocês. A vocês, entre aspas, agradecer a Deus que nos coloca, a todos vocês, em nossos caminhos. Verdade. Obrigado, querido. Obrigado. Senhor Carlos, então, mais uma vez, eu quero aproveitar, então, gente, reforçando, viu, Senhor Carlos, que nós temos também nesse projeto hoje, conseguimos, assim, com o nosso empunho mesmo, né, trazer um olhar também para um presépio aqui na Rua Pascoal Zimbardo, de número 207, na Vila Naí, né, fizemos ali um presépio para você ir lá visitar, viu, Senhor Carlos, se eu puder dar uma passadinha lá. A gente realmente tem sonho que realmente a gente possa fortalecer a fé e a esperança. E esse olhar, né, que a gente tem de afeto e de identidade e sentir esse pertencimento ao nosso bairro, né, dar esse valor, desconstruir qualquer tipo de preconceito, porque, antes de mais nada, somos todos iguais perante a Deus, semelhanças, somos seres humanos, não importa se você está do lado de cima, se você está do lado de baixo, se você é rico, se você é pobre, o que importa realmente é o respeito ao próximo. E aqui nós estamos, um gesto de respeito, de amor, de carinho, que a gente fica muito grato. Eu estou feliz, nessa manhã, por conhecer essa grande pessoa, Senhor Carlos, esse coração grande, com uma história grande. Você ouça isso, se você conhecer essa história desse homem, você vai se emocionar como eu me emocionei, e a gente vai ser tocado para fazer um mundo melhor. Parabéns, Senhor Carlos. Toca aqui, né, saúde, paz, Senhor, vinda, vida longa. Amém. Que Deus nos proteja sempre. Amém. Tamo junto. Obrigado, querido. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo espaço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Quem nasce do lado de baixo da linha do trem? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto